Grande é o Senhor e mais digno de louvor Na cidade do nosso Deus, o santo monte A alegria de toda a terra Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória Que nos ajuda contra o inimigo Por isso adiante dele nos prostramos Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossa vida Confiamos em teu infinito amor Pois santo és o Deus eterno Sobre toda terra e céu Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossa vida Confiamos em teu infinito amor Pois santo és o Deus eterno Sobre toda terra e céu Pois santo és o Deus eterno Sobre toda terra e céu Amém 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 Amém